Olá, pessoal! Hoje estou animada para compartilhar com vocês um projeto de renovação que venho planejando há algum tempo. O revestimento da minha parede de cimento queimado com resina epóxi para dar um belo acabamento brilhante. Vamos começar! Se inscreva no canal. E aqui está o resultado final! Minha parede de cimento queimado agora tem um acabamento brilhante e elegante, graças à resina epóxi. Estou extremamente satisfeita com o resultado. E mal posso esperar para compartilhar o visual final com vocês. Se vocês têm alguma dúvida ou gostariam de ver mais detalhes sobre o processo, deixem nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos de projetos como este. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto